Pois bem, para falar sobre os atuais números da Covid aqui em Matão, estou aqui com o secretário de saúde do nosso município, Ademir de Souza. Ademir, está percebendo que em algumas cidades cai um pouco o número de internações por conta da Covid. Porém, Matão não está num número muito alto, mas está se mantendo estável durante aí, ao longo de algumas semanas. Ao que você atribui esse número que Matão aí tende a ficar estável e sem essa tendência de queda que é registrada em algumas cidades da nossa região? É uma constatação de que a Omicron está se disseminando, então todo cuidado sempre é pouco. O que a gente aconselha é que as pessoas evitem aglomeração. Não há no município, assim como há em todo o país, a iniciativa de não se realizar, por exemplo, a festa do Carnaval, que é uma festa que preocupa muito, porque ela faz de fato aglomeração. Então a gente tem que evitar no máximo, porque está aí, está constatado, embora com situações menos gravosas, em razão inclusive da vacinação, do avanço da vacinação, nós estamos com 83% da população de Matão com ciclo vacinal completo. Então a gente tende a ter uma situação mais controlada do ponto de vista da gravidade da doença, mas não tente e não há controle da disseminação do vírus. Então o que a gente tem que fazer? Tem que evitar, tem que evitar usar máscara, usar o álcool gel e principalmente não fazer aglomeração. Esse é o detalhe mais importante para evitar exatamente que a disseminação continue. Falando em vacinação, estamos aí na aplicação da quarta dose, né? É, nós começamos a chamar agora os imunossuprimidos, né, que são pessoas que têm doenças do sistema imunológico, principalmente do sistema imunológico que compromete, e é uma doença que é exatamente nesse campo que ele atua, né? A pessoa que tem dificuldade com sua defesa pessoal imunológica, então o vírus tende a ser mais grave nessas pessoas. Então daí o reforço da vacina e a liberação para que ele já comece a tomar a quarta dose. Nós já estamos vacinando essas pessoas também e convocamos aí todas as pessoas que têm constatado algum tipo de doença, são várias que são chamadas a tomar essa vacina, pode procurar as nossas unidades que nós temos vacina para fazer nessas pessoas. O Ademir Matão resolveu abolir completamente nas atividades de carnaval os festejos de carnaval que são promovidos pelo poder público, né? Há quem critique isso, dizendo que poderia ter uma flexibilização, mas acho que é aí que está o problema, né, em flexibilizar e ocorrer da mesma forma microaglomerações, né? É, nós já estamos vendo se discutir no governo do estado de São Paulo, que é quem o município tem acompanhado no ano da pandemia, que é o plano São Paulo, e já há inclusive a discussão da liberação do uso da máscara também, né? Embora os cientistas, os médicos estejam dizendo que essa discussão tem que ser com muita cautela, porque é fato concreto que nós estamos no país com uma média de 900 mortes por dia, né? Na verdade a média é 800 e pouco, o que não dá para então se querendo transferir a ideia da pandemia para a endemia, né? Para ser considerada somente uma endemia. Mas não me parece ser uma situação, uma decisão muito sensata, quando você tem 900 pessoas morrendo por dia, né? Então todo cuidado ainda é pouco. Eu acho que o que a gente tem que fazer é sempre forçar a barra e insistir com as pessoas, que quem não tomou a vacina que venha tomar a primeira dose, nós temos pessoas em Matão ainda que não tomaram a primeira dose, não tomaram nenhum tipo de vacina, né? Então insistir para essas pessoas, para acreditar na ciência, está mais do que constatado que a vacina, o avanço da vacina no país, ele contribuiu muito para que as pessoas, vamos repetir, não se contaminem, mas para que as pessoas estejam mais protegidas, né? Então é evidente que a vacina é importante, mas no fim da história, tomar todos os cuidados, não aglomerar. Não aglomerar porque a aglomeração, ela é sem dúvida nenhuma a ferramenta do vírus, que é para ir contaminando as pessoas e a gente pode, além de se contaminar, contaminar pessoas da nossa família, pessoas do nosso convívio, uns ou outros vacinados, mas aqueles que eventualmente possam ter uma comorbidade, eles podem sofrer, mesmo vacinados, é uma situação grave que pode inclusive levar ao óbito. O Carnaval agora, mesmo não havendo eventos públicos, né? Que o Poder Público tenha patrocinado e promovido, existe a preocupação de que o número de casos aumente após o Carnaval, por conta dos festejos aí particulares? É, estamos, assim, a gente está atento, inclusive, se houvesse, a gente perceber que houver muito movimento, deve haver algum movimento no sentido da fiscalização também, de trabalhar, se a gente receber alguma denúncia, todos os órgãos, polícia militar, a guarda municipal, mesmo a vigilância sanitária, nós temos aí os telefones de contato e que eventualmente possa haver alguma fiscalização. O que a gente pede é a colaboração e o bom senso das pessoas. E mesmo aqueles que vão organizar festas, que sabem que as festas que estão liberadas e da forma como estão liberadas, elas devem obedecer rigorosamente as exigências sanitárias para que os eventos possam acontecer. Então, o que cabe nesse momento é pedir o bom senso, pedir a compreensão dessas pessoas, daqueles que estão organizando e daqueles que vão participar. E dizer para vocês, olha, a situação ainda não é, a situação ainda é de pandemia, a situação ainda é de disseminação do vírus e ele é perigoso.